Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver a primeira lista semanal de exercícios da disciplina de paradigmas de programação. A lista é a mesma, tanto para a turma do dia ou do dia ou do dia, nesse vídeo se presta a essas duas turmas. Então, eu fui no link que a gente já tinha marcado na página da disciplina, cliquei, aceitei a tarefa, e ele está aqui, eu estou aqui com o repositório que foi criado para mim no GitHub, né? Ele é um repositório privado, né? Porque essa minha tarefa só diz respeito a mim próprio. E aqui eu tenho todo o código, que é o código dessa tarefa. Então, aqui embaixo a gente tem o readme, que descreve os exercícios que precisam ser feitos, a gente vai fazer eles um a um. E vamos aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse código, né? E clonar esse repositório para a minha própria máquina. Eu tenho aqui nesse botãozinho code, aqui o SSH, se você quiser você pode clonar via HTTPS também, fica a seu critério. Eu já tenho configurado o SSH, então para mim é mais fácil. Vou copiar essa URL, e aí eu vou abrir um terminal e clonar esse cara. Então, eu estou aqui dentro do meu Emacs, então vou criar aqui um terminal e vou clonar esse cara. Tem um diretório aqui de paradigmas, então eu vou clonar dentro desse diretório de paradigmas. Esse repositório que a gente pegou ali. Clonando, clonado, muito bem. Então, aqui ele criou esse diretório 20CAS paradigmas, ou 2001Franciscini, né? Que é o nome do meu repositório, basicamente. Ele está dentro desse cara, e a gente tem aqueles arquivos tradicionais de um projeto. O que que tem nesse projeto aqui que é interessante para a gente, que é diferente do que a gente cria normalmente, né? Dos que a gente criou nos outros vídeos. Essa pasta de testes. A pasta de testes tem esse arquivo spec.hs. E tem os testes do programa que a gente vai ter que fazer, da lista que a gente vai ter que fazer, né? Então, a gente vai fazer a implementação para que ele passe em todos esses testes. A gente não pode, não deveria mexer no spec.hs, porque esse cara vai ser substituído no elemento da correção. Então, aqui, o que a gente vai fazer é, na verdade, mudar o arquivo atividades, que é onde tem as funções que a gente precisa implementar, e elas estão incompletas. Então, se eu for aqui dentro da pasta source... Dentro aqui da pasta source, atividade 1.hs, eu tenho aqui o arquivo com as atividades. Ele tem todas essas funções que já estão aqui definidas, como sendo as funções que vão ser exportadas. Mas, se a gente for olhar, elas não têm implementação. Então, a multi 3 não tem implementação, a multi 8 não tem implementação, nenhuma delas tem implementação. Então, se eu tentar compilar o código com stack build, ele vai dar um monte de erro de compilação. Então, falando, olha, está faltando pedaço no seu código. Então, o que a gente vai fazer, para começar, a gente vai pegar e definir essas funções dessa maneira aqui. Então, undefined é uma funçãozinha interessante. O que ela faz? Ela é uma função que devolve qualquer coisa. Só que, se você tentar executar essa função, ela vai dar um erro durante o tempo de execução. Então, ela pode servir para os nossos propósitos, para fornecer uma implementação, obviamente, incorreta da função, mas que vai permitir a compilação. Então, vou ter que escrever direito para isso funcionar. Exercício 8, undefined, subtrair aqui, undefined. Então, aqui eu vou substituir esse lixo que estava aqui, pelos... Prontinho. Então, agora, se eu tentar compilar esse cara, vamos voltar para o terminal. Ele, pelo menos, consegue compilar. Só que, se eu tentar rodar o teste, stack test, ele vai rodar os testes, todos os testes devem falhar, né? Porque eu não fiz implementação nenhuma, então, todos eles devem dar um erro na hora de executar. Então, 51 testes de 51 falharam, né? Então, é isso que ele está dizendo para a gente. Claro, não era o que a gente esperava, o código não está pronto. Então, vamos ver os exercícios, né? Exercício 3, faça uma função, multi3, que recebe um n, e que ele está assinando toda a função para a gente, que é um número e é um número inteiro, retorna true, caso a entrada seja um múltiplo de 3, e falso, caso contrário. Bom, para um número ser múltiplo de 3, isso significa, o número n, né? Significa que n, o resto da divisão mod, né? Por 3, tem que ser igual a 0. Então, essa é a primeira implementação que a gente fez. Vamos ver se funciona? Vamos voltar lá no terminal, vou dar os testes. Ó, já melhorou, né? Não estão valendo todos os 51 testes. Então, vamos olhar o que diz respeito ao teste que a gente está querendo olhar. Cadê? Aqui. O cara que testa o multi3, passou em todos os testes. Então, perfeito. Essa função aqui, parece que está ok. Nessa primeira atividade, nós demos para vocês, todos os testes que a gente vai utilizar durante a correção. Então, se só todos os testes passarem, só tem um passo de correção manual depois, que a gente vai ver, por exemplo, se a implementação está ok, se a implementação faz o que deveria realmente e tal. Mas se você fez a implementação direitinha e ela passa nos testes, você já tem a noção da nota que você vai receber. Por outro lado, nas próximas listas, listas 2, 3 e por aí vai, a gente não vai fornecer todos os testes que vão ser usados durante a correção. Faz parte do papel de vocês, eventualmente, desenvolverem testes novos, se vocês acharem que é necessário. Então, tomem cuidado, prestem atenção nisso, quando vocês estiverem desenvolvendo a atividade de vocês. Bom, continuando então, vamos voltar aqui. Agora, eu quero uma função que devolve o verdadeiro, caso as entradas sejam múltiplos de 8 e falso, caso contrário. Bom, vamos lá então. É muito parecido com o anterior. Então, o número é múltiplo de 8, se ele, resto da divisão por 8, for igual a zero. Notem aqui que eu estou usando a notação em fixa da função, né? Então, eu poderia muito bem usar a notação prefixa, que seria escrito dessa maneira. É exatamente a mesma coisa, tá? É exatamente a mesma coisa. Vou até deixar isso aqui desse jeito. Vamos tentar rodar os testes. O que acontece? 35 testes. A gente estava em 51 falhando, depois caímos para 40, alguma coisa, né? E agora estamos para 35. A gente conseguiu mais testes corretos, né? Então, se eu subir aqui, deixa eu ver aqui onde que está. E ele falhou de novo. Ou não? Não, dessa vez passou. Fala lá, né? Multi 8 passou. Né? Bom, continuando. Multi 8, 3. Faço uma função multi 8, 3, que recebe x aqui, que é o canal verdadeiro, caso de entrada, seja múltiplo de 3 e 8. E falso, caso contrário. Bom, eu já tenho uma função que verifica ser múltiplo de 3, e já tenho uma função que verifica ser múltiplo de 8. Então, basicamente, o que eu posso fazer isso aqui é o seguinte, olha. Eu recebo aqui um n, ou um x, como ele chama, olha o enunciado, né? Esse x, ele tem que ser múltiplo de 3. E tem que ser múltiplo de 8. Por que que eu não preciso de parênteses aqui, né? A gente pode pensar, né, que a gente quer colocar um parênteses aqui e outro parênteses aqui, né? Mas por que que a gente não precisa de parênteses nessa posição? Por causa do seguinte, a aplicação de função tem uma precedência maior do que a aplicação de função infixa. A aplicação de função prefixa tem uma precedência maior que infixa. Então, esse cara aqui, ele vai aplicar antes de aplicar o e, e vai aplicar esse cara antes de passar com o parâmetro para o e. Isso aqui é o suficiente para o que a gente precisa. Então, a gente tinha 35 testes falhando, se eu rodar os testes de novo. Opa! Ah, sim! Olha só o que que eu fiz. Esse cara aqui é x e eu tô usando n aqui, né? Então, aqui eu tenho que substituir pelo nome da variável certa, né? Prontinho. Vou dar um teste de novo. Beleza! 27 de 51. Melhorou de novo. Então, estamos avançando. Então, vamos ver aqui. Multi 3, multi 8 e multi 8 3. Tudo certinho. Vamos para o próximo. Faça uma função, é primo, que determina se o número é primo. Bom, o número é primo, se ele tem como divisores, só. Ele próprio e 1, né? Então, vamos, para fazer a função é primo, né? Vamos primeiro criar uma função aqui, que eu vou chamar de divisores. Eu posso criar aqui dentro, essa função. Não tem problema. Então, divisores de um número n vai ser todos os números x, tal que x vem da lista de 1 até o próprio n, né? E eu tenho uma condição a mais, né? N é divisível por x. Como a gente vai ser divisível? Basicamente, se o n resta a divisão por x é igual a zero. Então, aqui eu tenho todos os divisores de n. O número, ele é primo, se os divisores de, vamos chamar aqui de x ou de candidato, por exemplo, para não ter confusão com o n e com o x que eu estou usando aqui embaixo. Então, os divisores do candidato estão iguais a 1 e n. A gente fez um exercício desse numa das aulas, né? A implementação foi muito próxima dessa. Vamos ver se isso resolve mais testes. A gente está com 27. Vamos mudar. Tá. Então, ali não é n, né? O meu erro aqui foi ter chamado de n, quando, na verdade, é o candidato que estava interessando. Novamente. Então, estamos com 20, melhorou. Vamos ver aqui qual que o cara está passando. O meu primo passou em todos os testes. Muito bem. O próximo é o bissextos. Vamos ver esse bissextos ali, o que ele é. Faço uma função que retorne todos os anos bissextos até 2016. Começando pelo ano de 1584. Muito bem. Então, eu vou fazer uma função que é parecida com a função anterior. A diferença é que agora, vou colocar aqui. Vou criar um eb-sexto. Recebe um ano. E ele vai devolver verdadeiro ou falso, se o ano for bissexto. A gente já vai ver daqui a pouquinho como faz isso. E aí, esse bissextos, na verdade, vai ser uma lista. Com todos os anos x, tal que x vem de uma lista de 1584 até 2016. Então, x vem de uma lista de 1584 até 2016. E eu quero filtrar essa lista apenas pelos anos que forem bissextos. Bom, aqui no comentário não está escrito. Mas se a gente for no enunciado lá da... que a gente estava utilizando, se vocês vierem aqui no enunciado, ele coloca a regra para a gente do que é um ano bissexto. O ano bissexto são aqueles que não são múltiplos de 100, mas são múltiplos de 4, ou que são múltiplos de 400. A gente tem que implementar essa regra no nosso código. Ou ele é não múltiplo de 100, mas múltiplo de 4, ou é múltiplo de 400. Então, vamos lá. Então, o ano é bissexto se o ano resto da divisão por 100 é diferente de 0, né? Porque diferente de 0, ele não é múltiplo de 100. E, além disso, então aqui eu vou precisar de um parênteses só para deixar claro o que está acontecendo, e o ano múltiplo de 4, e aí já começou a ficar muito repetitivo esse negócio, né? O que eu quero dizer que está ficando repetitivo? Olha só. Todas as funções que a gente fez até agora é nmode qualquer coisa. nmode qualquer coisa. nmode qualquer coisa. De novo, nmode qualquer coisa. Está tão repetitivo que já justifica criar uma nova função, né? Como é que eu vou chamar a minha função? Ela vai chamar múltiplo x y E ela devolve verdadeiro se x for um múltiplo de y E agora a gente pode substituir isso tudo por isso aqui, né? Múltiplo de n e 3 aqui múltiplo de n e 8 Aqui a gente não precisa nada, né? Porque eu já estou usando como vocês já foram definidos então está tudo certo. Aqui eu coloco múltiplo n e x pronto e aqui o que eu queria dizer é não o que eu vou precisar aqui, né? Não múltiplo de 100 que eu vou usar em parênteses, né? Então, não é múltiplo de 100 e é múltiplo de 4 isso pega alguns casos, né? O que ele está falando aqui mova os parênteses a dica que está em verde aqui, né? Ele está falando mova os parênteses para evitar o cifrão o que ele está sugerindo que eu faça é o seguinte em vez de botar o parênteses de cifrão aqui por que eu não pego e coloco os parênteses aqui? Como eu já falei para vocês que a aplicação de função prefix tem prioridade na infixa ele vai aplicar esse cara aqui depois o not então eu posso simplificar a expressão desse jeito, né? Então, não é múltiplo de 100 é múltiplo de 4 ou e agora aqui eu preciso dos parênteses porque eu quero falar que o ou é relativo a toda essa condição, né? Ou ele é múltiplo de 400 então múltiplo de 400 está faltando um pedaço aqui no meu código, né? porque eu tenho que passar dois parâmetros para o múltiplo, né? O número que eu estou testando que é o ano e o outro parâmetro, né? Só que aí de novo, né? Olha a repetição eu tenho esse múltiplo ano aparecendo várias vezes, né? Daqui a pouco a gente vai fazer um truque para tentar melhorar isso então tem ali bissextos ele vê que tem a função é bissexto que faz essa verificação e aí eu alterei todas as funções que ficaram para trás será que eu criei um problema no meu código? É justamente para isso que tem testes, né? Na hora que eu vou dar os testes aqui ele vai me dizer se eu não quebrei nada para trás então vamos rodar esse cara faltou um L ali escrevi múltiplo vamos ver aqui faltou aqui um L muito bem 19 testes 51 né? Então vamos ver aqui como é que está a situação aqui em cima múltiplo de 3 passou múltiplo de 8 passou múltiplo de 83 passou é primo continua passando bissextos passou olha só que legal então beleza podemos partir para partir para o próximo Leste N bissextos como que vai ser o Leste N bissextos faça uma função Leste N bissextos de N que encontre os N últimos anos bissextos bom o que que são os N últimos números bissextos? aqui não está muito claro então nesse caso o que a gente pode fazer é olhar a implementação dos testes para entender mais ou menos o que ele está fazendo vamos olhar aqui Leste N bissextos 10 volta 2016 2012 2008 4 tal 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 então olha só ele pega e devolve os últimos elementos de uma lista de anos bissextos esse cara aqui que a gente tinha devolvia todos os anos bissextos de 1584 até 2016 então vamos usar a função que a gente tinha antiga para devolver esse cara a gente que precisa então vamos lá então dentro aqui da atividade a gente vai usar aquele bissextos aqui a gente tem todos que a gente queria mas eles não estão na ordem que a gente quer na resposta ele quer a resposta em ordem crescente então se você olhar aqui espera os anos em ordem crescente mas o que a gente pode fazer é o seguinte a gente pode fazer o seguinte truque a gente inverte a ordem dos anos bissextos aí do resultado desse cara a gente pega o quantos números a gente precisa por exemplo aqui n né que são o que ele passou então pega n números da lista ao contrário dos bissextos então vai estar 2016 2012 tal 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 pego n só que agora a lista que eu tenho está ao contrário então eu faço reverse de volta mais uma vez então ele pega a lista dos anos bissextos inverte a ordem agora tem a ordem decrescente pego os n primeiros que é os que a gente queria que agora os primeiros são os últimos para que inverti a lista e aí eu pego esse que sobrou e inverto tudo de novo tá então vamos ver como é que fica o teste agora que eu vou dar esse teste aqui vamos ver aqui o resultado aqui os últimos bissextos todos os testes passaram aqui o que você pode pensar espera aí professor essa sua solução ela varre os bissextos uma vez para colocar tudo ao contrário depois você pega n depois você inverte esse cara mais uma vez então se o n for do tamanho de bissextos eu vou estar varrendo a lista três vezes né de fato é o que a gente está fazendo aqui esse algoritmo não é o algoritmo mais eficiente a gente vai dar uma olhada mais tarde em outras estruturas de dados que a gente pode usar em programação funcional além da lista do que a gente está usando aqui para a gente ter uma solução mais eficiente de qualquer forma é três vezes n então é o de n então com listas a gente não vai conseguir fazer nada muito melhor do que o de n então por enquanto tudo bem mas fica com essa puguinha atrás da orelha mais para frente a gente vai dar uma olhadinha como melhorar isso tá bom vamos lá exercício 7 então nesse exercício 7 a gente quer escrever uma função string to integers de s que recebe um string né e que tem somente números então por exemplo 0, 1, 2, 3, 4 e devolva uma lista com os dígitos em formato integer então a gente tem uma string que nada mais é que uma lista de caracteres então string é a mesma coisa exatamente a mesma coisa que eu tivesse escrito isso aqui char né isso é a mesma coisa então é uma lista de caracteres e devolve uma lista de integers então a primeira coisa que a gente pode pensar em fazer é isso aqui a gente pega um s um c né que cada um dos caracteres e vem da string s né onde s é o parâmetro que eu recebi aqui na função isso aqui vai devolver uma lista com cada um dos caracteres que eu já tinha originalmente então isso é uma lista de caracteres é uma string de novo eu não fiz nada né então não aconteceu nada aqui é mas o que eu agora tenho que fazer eu tenho que conseguir converter é um carácter que representa um número um dígito em um número inteiro como é que eu sei que função que faz isso para poder colocar aqui aí nesse ponto a gente pode ir lá no browser novamente e usar o google o google ele é um site então google.rascow.org é um site onde eu coloco o tipo da função que eu estou procurando e ele me devolve uma lista dos tipos qual que é o tipo que eu quero é uma função que tem o tipo char para integer se a gente colocar só desse jeito aqui não vai voltar nada muito que seja muito interessante aqui para a gente que dê para usar diretamente então o que eu vou fazer é em dois passos vou pegar uma função que faz de char para int e tem uma que faz exatamente o que a gente precisa digit to int ela está na biblioteca base ou seja a gente não precisa fazer nada para usar não precisa importar nada a mais e chama ela está dentro do módulo data char então a gente tem que fazer o import data char e dado um carácter um único carácter ele devolve inteiro o correspondente ele está falando aqui que ele também trata caso de hexadecimal e tudo mais caso necessário vamos tentar testar esse cara como é que a gente testa isso a gente vai para o terminal aqui e inicia um de hci vou fazer um import data char e eu posso ver o tipo inclusive da função digit do int do char devolve um int então vamos fazer um teste daquela list comprehension que estava escrevendo lá então vou ter uma list comprehension que tem um carácter c e o carácter c ele vem de um string 012345 por exemplo né só que esse cara aqui é um string né então tem que fazer a conversão então posso colocar aqui digit to int vai lá 012345 qual que é o tipo desse cara tá é uma lista de int mas isso não basta para a gente né isso não basta para a gente porque a gente precisa de uma lista de integers a gente de novo precisa ir lá no browser no google e procurar um uma função que dado um inteiro né um integer devolva um int e aí ele fala aqui para a gente integer devolve um int na verdade é o contrário né dado um int devolve um integer né porque a gente tem um int né que é um integer e aí ele fala dessa função aqui to integer dado qualquer número inteiro ele devolve um integer um int é um número inteiro beleza a gente pode usar esse cara é onde ele tá tá na biblioteca base a gente importou a biblioteca base eu vou mostrar para vocês no cabal e tá dentro do prelude qual que é o prelude o prelude é o pacote padrão né o pacote que é importado automaticamente quando a gente cria um módulo qualquer então deixa eu abrir o cabal para mostrar para vocês o aplicativo que a gente está rodando atividade 1 ele já importa aqui por exemplo a biblioteca base aqui ele importa base importa base para tudo quanto é lado então a gente precisa importar mais nada ali né e como tá no prelude basta a gente fazer aqui o que a gente quer então voltando aqui no terminal se eu fizer um to integer disso aqui o tipo passa a ser uma lista de integers que é porque a gente estava interessado logo de cara né então se eu rodar esse cara está aqui uma lista de integers o que a gente queria posso copiar isso aqui colocar aqui parece que está tudo ok então posso voltar no terminal se eu sair do GHCI mandar rodar os tests tech test vamos ver aqui o teste o teste que nos interessa opa olha só que interessante que a gente fez de errado ele estava esperando uma lista com 0 voltou 012645 esperando 011 voltou 012645 o que a gente fez é uma audição do copia e cola olha só a string que a gente está passando é uma string fixa que é sempre a mesma a gente tem que passar o parâmetro da função que é o s né então s muito bem o teste resolveu ajudou a gente pegar esse código esse problema tech test vou rodando aqui os testes e vamos ver print to integer todos os testes passaram então esse assim a gente acabou esse exercício acabou o exercício 7 bom então agora a gente começa o exercício 8 vamos dar uma olhadinha no exercício 8 faço uma função que retorna verdadeiro caso a entrada seja maior que menos 1 e menor que 300 ou que seja múltiplo de 6 e falso caso contrário então a primeira a primeira coisa que a gente pode pensar e fazer aqui é a gente vai receber aqui o número n né e a gente vai ver se condição e condição ou condição then tal 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 aí a gente vai perceber que não precisa nem do if né pode só fazer as condições aqui e fazer uma expressão boleana né pra resolver o que a gente quer é mas tem uma outra maneira de escrever isso que fica um pouco mais legível um pouco mais fácil de entender o que está acontecendo que é usando guards qual que é a versão usando guards a gente coloca assim assim qual que é a primeira regra o número tem que ser maior que menos 1 então n é maior que menos 1 e menor que 300 e o n menor que 300 então nesse caso eu devolvo verdadeiro né qual que é o próximo caso ou ele é múltiplo de 6 então a gente já criou uma função múltiplo né a gente pode usar ela múltiplo n de 6 então verdadeiro caso contrário opa devolve falso então esse cara aqui já deve passar né mas vamos implementar uma outra versão que fica com a versão com a expressão booleana né pra fazer a comparação então o exercício 8 linha aqui de n vai ser é isso ou isso aqui eu vou colocar um parênteses né pra deixar clara a ordem da avaliação das expressões é aqui eu vou colocar um outro parênteses porque ele vai avaliar da esquerda pra direita né então preciso desse cara aqui que na verdade não assim né prontinho é temos o código aqui também né a gente pode testar os dois né vamos testar o exercício 8 dá pra ver se tá tudo certo eu já tô falando aqui mas a gente não testou vamos ver se ele passa nos testes então compilando vamos ver aqui passou em todos os testes né vamos agora essa aqui passa a ser o exercício 8 linha né esse aqui é o exercício 8 que é o que a gente tá procurando e vamos ver se ele passa nos testes então tinha 5 falhando né então tem que continuar 5 falhando se ele continuar passando os testes 5 falhando né então tá tudo certo ele passou nos testes se ele quiser olhar tá aqui tudo passando então qual desses dois você prefere né em termos de desempenho não vai fazer muita diferença porque o compilador vai passar por aqui vai otimizar e vai deixar tudo mais ou menos igual né é uma questão mais de preferência de estilo nesse caso específico como o retorno envolve booleanos e a expressão booleana não é tão complicada assim eu tendo a preferir essa segunda versão mas imagina que você tivesse vários casos diferentes uma sequência de avaliações que você precisasse fazer aí eu tenderia a preferir a versão com pattern match e ficar mais claro qual que são os passos ou é isso ou é isso ou é isso então é só uma outra maneira de escrever claro você poderia sempre argumentar que eu poderia fazer isso aqui né ou esse ou esse e aí depois ou esse e uma condição por linha né então enfim é uma questão de estilo simplesmente por enquanto eu vou deixar o pattern match aqui ou a versão com guards desculpa não é pattern match ou guards que é a mais é a mais diferente assim pra quem não tá acostumado ainda legal bom exercício 9 né o exercício 9 não tá aqui no nosso ah vamos lá no navegador pra ver qual que é o exercício 9 se eu utilizar qualquer ajuda determine o tipo das seguintes expressões depois utilize o GHCI pra confirmar suas respostas então 1.2 qual que é o tipo de 1.2 bom eu sei que é um número e eu sei que é um número de ponto flutuante mas eu não sei se é float e eu não sei se é double então como eu não sei se é float e eu não sei se é double eu não posso fixar o tipo então eu vou colocar uma restrição de tipos é qualquer tipo que seja um tipo flutuante né então vai ser um float em A a né esse cara aqui vamos verificar se funciona então se eu vier aqui no terminal deixa eu abrir um GHCI ligado ao GHCI então qual que é o tipo de 1.2 é um fractional não só ele ele não falou nem que é um ponto flutuante é um número fracionário ele assumiu né 1.2 e então qualquer classe que eu conseguir representar um número fracionário por exemplo float double eu posso pedir info fractional eu ia falar olha eu conheço o float e o double que são desse tipo né já seria o suficiente bom vamos pro próximo 1 e 2 dentro de uma lista esse 1 e esse 2 eles podem ser um número inteiro e pode ser um int ou um integer pode ser um float pode ser um double ou seja pode ser qualquer número então se eu pegar e perguntar pro GHCI qual que é o tipo dessa expressão ele vai me falar olha é uma lista de um número que número não sei não sei que tipo específico é então vamos fazer o teste aqui qual que é o tipo de 1 1 e 2 é uma lista de as onde a é qualquer número né então ele coloca uma restrição de tipos qual que é o tipo de uma tupla 1 e 2 bom o 1 é é o próximo exemplo né então vou mostrar pra vocês qual que é o tipo de uma tupla 1 e 2 aqui a gente tem ao contrário da lista numa tupla a gente não tem a garantia de que o tipo do primeiro elemento seja igual ao segundo pode ser qualquer tipo então pode ser que 1 seja inteiro e 2 seja um fracionário ou 1 seja um fracionário ou 2 seja um inteiro a gente não tem esse essa essa restrição o que a gente sabe é que são dois números então a gente vai ter um tipo a e um tipo b os dois são dos tipos numéricos e o tipo dessa expressão é uma tupla onde o primeiro elemento é do tipo a e do tipo b né com a restrição em a e b então vamos ver o que acontece aqui 1 2 ele vai me falar que existe o número a existe o número b restrição do tipo no a restrição do tipo b e é uma tupla de a e b porque esse pode ser um inteiro esse pode ser um float esse pode ser um float esse inteiro pode ser um float float pode ser todas as combinações né então ele não ele não restringe os tipos bom continuando e esse cara aqui abre chaves 1,2 abre abre aspas 1,2 fecha aspas esse cara aqui é um string né é um string qual que é o tipo de um string é string ou uma lista de caracteres então se eu pedir aqui abre aspas 1,2 e pedir o tipo desse cara ele vai falar é uma lista de caracteres né lembrando que lista de caracteres é exatamente a mesma coisa que string é só um sinônimo tá então é uma lista de caracteres bom e finalmente o último exemplo que é um carácter né vamos dar uma olhadinha aqui então se eu vier aqui e olhar esse cara aspas simples é o a sintaxe pra você inserir um carácter esse cara aqui é um carácter que contém um um emoji ali né então tipo desse cara aqui vai ser um char simplesmente char legal e finalmente agora o exercício 10 defina as assinaturas de tipo e implemente as funções abaixo então a gente tem a função subtrair dobro quadro complementar aniversário né vamos voltar pro nosso código lá e dar uma olhadinha então eu tenho subtrair e recebe a e b undefined o enunciado fala que a gente recebe dois valores inteiros e devolve a diferença do primeiro pelo segundo então a menos b simplesmente isso ele fala que a e b são inteiros né então o tipo dessa função vai ser qualquer número que é inteiro então qualquer tipo inteiro vai servir integral a ele recebe um tipo a outro tipo a e devolve finalmente um tipo a a função dobro ela só diz que recebe um valor inteiro ele devolve o dobro de a então é a mesma coisa então a função dobro vai receber qualquer tipo que for inteiro que eu vou chamar de a recebe um a e devolve de novo um a aí ele devolve o dobro dobro de a então eu devolvi a mais a função quádruplo então função quádruplo aqui ela recebe um valor inteiro de novo então integral de a recebe um tipo a e devolve um a note o seguinte né este a não tem nada a ver com este a eu deveria ter usado outro nome para não ter confusão mas eu posso renomear tudo isso aqui né uma é uma variável de tipo e o outro é o nome de uma variável dentro da função tá então esse aqui é uma variável de tipo essa e a que não tem nada a ver eu posso chamar de n não faz diferença nenhuma então a função devolve o quádruplo de n posso fazer aqui quatro vezes n opa e eu vou ter a resposta vai estar correto ou eu posso fazer o seguinte eu quero o dobro do dobro de x aqui de n né também seria razoável né não preciso fazer desse jeito posso colocar direto o quatro vezes n mas poderia ser feito desse jeito também função cumprimentar função cumprimentar é anunciada no dia seguinte ela recebe um nome e devolve como retorno um olá nome separado para o espaço ele fala para considerar o operador mais mais então a função cumprimentar ela vai receber uma string que é o nome né e vai devolver uma outra string então aqui vou ter um nome e eu tenho que devolver olá passo concatenado com o nome né só isso e finalmente a função aniversário recebe o ano de nascimento e retorna string você fará x anos em 2020 então essa função aniversário ela recebe um ano de nascimento que é string e devolve um string e ela devolve você ele coloca um telúsculo né então você parar aqui passo né mais mais anos aqui vou até colocar aqui anos mais mais em 2020 muito bem né temos aqui a nossa implementação vamos mudar os testes vamos ver se está passando esse cara então se eu for no terminal aqui e fizer um stack test tem dois testes que estão falhando né vamos dar uma olhadinha onde está falhando está falhando o teste 10 o teste 3 e o teste 5 né por que que será que está falhando o teste 10 está passando 3 passando 5 está falando 9 esperava 12 né vamos ver o que está acontecendo ali esse teste vamos lá para implementação dele teste 3 do exercício 10 teste 3 do exercício 10 quadro de menos 3 ele estava esperando que fosse 9 né na verdade então o que aconteceu foi que eu não li o enunciado e assumi que quadro significava 4 vezes né quadro na verdade se o celular é o enunciado está bem claro lá que é para devolver o quadrado do número né eu implementei errado o teste pegou para a gente esse erro vamos corrigir vamos lá tá de 1 o quad devolveu o quadrado então basicamente é n vezes n beleza vamos ver se melhora a nossa então agora é que teste beleza passou né agora ele está falhando o teste 5 ele está falando que ele estava esperando isso aqui e eu recebi isso aqui por que está aparecendo esses barra 234 barra 225 né eu estou imprimindo esse string aqui de uma maneira vamos dizer assim crua né se você quiser imprimir uma string e ela sair direitinho você tem que usar um put string né e não um print igual ele provavelmente está fazendo aqui deixa eu dar um exemplo disso para vocês então para chegar a ser deixa eu colocar aqui caracteres acentuados por exemplo E E com acento A com acento A com crase se eu mandar imprimir isso aqui olha só o que sai né sai os códigos desses caracteres né na tabela Unicode né se eu quiser imprimir esse cara de uma maneira visível eu tenho que usar essa função put string ln quebra linha a versão se ln não quebra linha né e eu posso colocar essa string aqui né e aí ele imprime exatamente o que eu queria então voltando ao que eu estava falando antes por que que saiu tudo quebrado desse jeito tanto no que ele estava esperando quanto no que eu recebi justamente porque ele está imprimindo sem usar o put string tudo bem o problema não é esse né porque o código está igual nos dois casos o problema é que ele estava esperando que eu escrevesse anos em 2020 não só em 2020 então meu texto está errado vamos voltar lá no texto então tem que colocar aqui anos em 2020 vamos rodar o código de novo spec test vamos ver se todos os testes passam todos os testes passaram ok com isso a gente finaliza a 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 e aí fica uma última dica que é como é que eu faço se eu não quiser rodar todos os testes se eu quiser rodar um teste específico né bom para rodar um teste específico a gente pode mandar rodar o GHCI carregando exatamente o que a gente quer para fazer os testes então por exemplo olha eu escrevi GSTAC GHCI dei tab duas vezes ele completou com as possíveis coisas que eu poderia utilizar vou ter interessado com esse cara aqui ó carregar os testes atividade 1 unitário tal 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 teste né então GSTAC GHCI atividade 1 unitário app test teste a hora que eu fizer isso ele vai carregar tudo o que eu queria relativos aos testes eu posso chamar os testes diretamente como é que eu faço para tirar os testes diretamente um teste específico eu posso vir aqui no SPECH HS e por exemplo eu quero rodar este teste multi3 test então se eu vier no terminal eu vou perguntar qual que é o tipo de multi3 test ah o tipo é um test tree como é que eu uso um test tree se a gente olhar aqui de novo no SPECH HS ele usa um test tree aqui que combina todos os testes que a gente tinha antes chamando com essa função default main passando test esquerdo tipo test tree a gente vai usar essa mesma função default main então aqui no terminal eu posso falar default main multi3 test o que ele vai fazer ele vai rodar só esses testes só dessa função então aqui ele rodou só esses testes isso pode ser útil para vocês quando vocês quiserem testar se estiverem testando uma coisa específica isso aqui pode ser útil tá legal? então com isso a gente acaba essa aula de resolução de exercícios a gente se vê na próxima até mais tchau